No primeiro exemplo, eu mostrei para vocês como funciona uma pequena linha de um FEMEA hipotético. Então, a gente tinha um NPR de 350, que é muito alto, e através de um Pocayoke que a gente instalou na linha, a gente conseguiu reduzir para 70. Agora vamos para outro exemplo. É a mesma situação, só que agora a gente vai atuar na ocorrência. Dá uma olhada aí na tela. Agora a gente vai atuar na ocorrência, então a severidade permanece 10. Porém, a gente vai corrigir o molde, compensando a expansão e não comprometendo a peça em tempos frios. Ou seja, a partir do momento que a gente faz isso, a gente garante que não vai mais ocorrer esse problema. Independente do tempo ser frio ou quente, a peça vai sair sempre dentro do especificado. Dessa forma, a gente tem uma ocorrência 2, mas a severidade permanece 10 e a detecção permanece 5. O nosso NPR é 100. E aí eu te pergunto, como a gente vai atuar num caso desse? A gente atuar na detecção, onde a gente vai ter um NPR melhor, mais baixo? Quanto mais baixo o NPR, melhor. Ou a gente atua na ocorrência, onde a gente tem um NPR um pouco maior, mas aceitável, só que a gente atua na ocorrência, a gente garante que o problema não vai mais ocorrer. Muita gente se engana quando pensa em optar por um NPR menor. Na verdade, a gente tem que ter um jogo de cintura. A gente tem que entender que é sempre preferível atacar na ocorrência. Porque se eu ataco na detecção, o problema continua ocorrendo. Eu continuo tendo problema. O que eu faço com peças ruins? Eu jogo fora. É dinheiro que vai embora. Agora, ninguém quer perder dinheiro. Você não monta o negócio para perder dinheiro. Você monta o negócio para ganhar dinheiro. Então você tem que atuar na ocorrência. Poxa, mas o meu NPR não vai ficar tão baixo assim. Não tem problema. Ele é um NPR aceitável. Você tem que usar o pensamento de risco. Ele é um NPR aceitável e você garante que o problema não vai mais ocorrer. Ah, mas eu posso de repente tomar as duas medidas? Criar um pokaiokê e mexer no molde? Você pode. Mas para que você vai criar um pokaiokê? Se o problema não vai mais ocorrer, é caro? Geralmente um pokaiokê que destrói a peça automaticamente, custa muito dinheiro. Então você vai atuar na ocorrência. Em primeiro lugar, atue sempre na ocorrência. Quando você esgotar as suas possibilidades e verificar que não adianta mais atuar na ocorrência, você já fez tudo o que poderia ter feito, aí você vai para a detecção. Bom, só para exemplificar, hipoteticamente a gente colocou aqui na tela agora as duas situações. Em que você mexe no molde, ou seja, você atua na ocorrência e você mexe também na detecção. Ou seja, você cria um pokaiokê. Nesse caso, você corrigiu o molde e você instalou o pokaiokê. Então a severidade permanece 10, a ocorrência fica 2 e a detecção 1. O seu NPR ficou baixíssimo, você tem 20. Ou seja, você garante que o problema não ocorre. Mas se porventura ocorrer, você tem um pokaiokê que garante a destruição da peça não conforme e o problema não vai para frente.